Então, o diabetes do tipo 2, para vocês entenderem, ele é a falência do organismo, das tentativas de deixar a glicose na sua normalidade durante 15 anos. Então, para a gente desenvolver o diabetes, a gente leva até 15 anos de curvas glicêmicas e hiperglicemia no sangue, ou seja, esse descontrole da glicose no nosso sangue durante 15 anos até que a gente consiga desenvolver essa doença. Então, são 15 anos de alterações glicêmicas que foram mascaradas pelo nosso próprio organismo ou porque a gente não fez exames, não se atentou, não se cuidou e que aí resultam na diabetes do tipo 2. Então, é uma doença totalmente evitável. A gente pode sim evitar essa doença, pode sim evitar que ela apareça, pode sim evitar as complicações, tá? E essas complicações vêm justamente do excesso do estresse oxidativo e da presença desses radicais livres gerados pela glicose solta no sangue, ok?